Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, mais uma semana reunidos e é muito bom estarmos aqui, eu sempre digo isso, mas é mesmo, e a semana passa tão depressa e você que nos acompanha sabe que estamos fazendo a leitura e o comentário de uma nova obra que se chama Pensamento e Vida. Essa bela obra que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, um livro que é fino, as letras são grandes, livro gostoso de ler, mas a linguagem é um pouco diferente, então por isso mesmo nós estamos fazendo a leitura e comentário desse livro, para que a gente consiga compreender bem aquilo que Emmanuel quis nos dizer, porque é um livro muito enriquecedor. Nós já vimos nos programas anteriores, falamos a respeito da vontade, da importância da vontade, da cooperação e hoje estaremos entrando no capítulo 4, cujo título é Instrução. Então fique conosco, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Suiz, como vai André? Oi Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos, essa lembrança da Solange é muito importante, porque quando ela fala assim, é um livro fino, tem letra grande, ela está tentando estimular você a ler, mas saiba que a qualidade do livro não está em ser fino, nem em ter letra grande, está exatamente no conteúdo como ela disse. E é importante que as pessoas, quando pegam um livro, mesmo que lhes pareça difícil, elas vejam ali, não um desafio chato, intransponível, uma coisa assim, meio cansativa, não. Então, essas reações são naturais, por demonstrarem em nós, nossos problemas. Você pega uma página, não importa que não seja desse livro, de qualquer lugar, você começa a ler, tem 3, 4, 5 palavras que você não entende, isso está dizendo o que é você? Que você não tem conhecimentos amplos, que você não conhece nem o significado de certas palavras, não é a página que é ruim, é aquele que está intentando assimilar o que está escrito nela, que não tem o respaldo necessário para tirar a riqueza que está lá. Imagine que você recebe um tesouro numa caixa fechada, e essa caixa tem que ser aberta, a chave que você tem não consegue abrir, você sabe que lá dentro tem ouro, o que você faz? Joga fora? Ou você vai procurar uma chave que abra? Ou você vai atrás de um chaveiro? Ou você vai pegar uma ferramenta para tentar tirar o dinheiro em moedas de ouro que está lá dentro? Então, o que você tem aqui é exatamente isto, você tem um baú de tesouros muito rico, só que às vezes a nossa chave não consegue abri-lo, essa conexão não é problema do ouro que está lá dentro, não é problema da caixa que está retendo o ouro, é problema de quem está querendo acessar o conteúdo. Portanto, quando você tem um livro que tem estes desafios, primeiro que nós devemos ficar felizes, porque estamos descobrindo onde estão as nossas dificuldades, onde está o nosso problema. E tudo que eu estou falando aqui está intimamente ligado com o capítulo que nós vamos ler e vamos comentar. Porque através desse esforço de superação, você, depois de ir ao dicionário, depois de pegar a palavra que não sabia, depois de escrever no cantinho do livro, você aprendeu um significado. Ou seja, todas as vezes que aquela palavra voltar ao texto, você já sabe, você já tem o conhecimento. Portanto, você vai perceber que a primeira riqueza que uma obra dessa nos fornece, não é o ouro que está lá no seu conteúdo, não. É a sua iniciativa, é a sua vontade, é o seu esmero, é o seu desejo de arrumar uma forma de chegar ao conteúdo. E isso já é uma riqueza. Na verdade, são duas. Uma que você tem lá, que está inexplorada e ainda não acessível. E a outra, que a sua inteligência desenvolve, que aquilo, o seu esforço vai propiciar para que você chegue de verdade ao conteúdo. Então, é uma obra que muitas pessoas, infelizmente, na própria doutrina espírita, não conhecem. Porque quando começam a encontrar uns raciocínios meio estranhos, umas coisas assim, um pouco mais difíceis, umas palavras não muito comuns. Ah, não, vou procurar um outro que é mais fácil. Vou me ficar no meu zap zap. Meu zap zap. Tá vendo? A gente não tem paciência nem de ler um texto que vem no WhatsApp, que saia da tela. Você fala assim, né? Você recebe o texto de alguém, está escrito embaixo assim, leia mais, clique aqui, você já joga no lixo. Você não vai ler mais? Por quê? Porque você não tem tempo. Então, muita gente desperdiça o ouro da caixa. Sabe por quê? Porque a chave não funciona. Então, joga a caixa do tesouro no lixo e vai procurar outra riqueza, que é bem menor do que aquela que ele poderia ter encontrado, se tivesse se dedicado. E é isso que nós vamos começar a fazer. Porque o capítulo 4, Solange, que é o de hoje, você pode me dizer qual é o título dele? Se chama instrução. Tem tudo a ver com o que você está dizendo. Instrução. Se nós não aprendermos, vai ser difícil chegar ao ouro contínuo na caixa. E ele está lá. Neste caso, está aqui. Aqui, ó. Pensamento e vida. Nós já vimos por que isso se chama assim, não é? Pensamento é vida. Talvez a gente pudesse modificar o título, não é mesmo? Então, já que é importante, Emmanuel coloca a instrução logo no começo. Logo no capítulo número 4, que a Solange agora vai começar a ler para a gente. Vamos lá? Vamos lá. Pegue seu livro, seu caderno. Vamos juntos. Bem, aqui nós já vemos o seguinte, sentimento e inteligência. Nós temos essas duas asas. Tanto que, lá no Livro dos Espíritos, nós temos a lei de progresso, que é uma lei muito importante, se não a mais importante de todas as leis morais que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Ela está a partir da pergunta 776. E, nesta parte do Livro dos Espíritos, da lei, do capítulo, do livro terceiro, da terceira parte, as leis morais, o progresso da alma depende de duas coisas. Primeiro, do progresso da inteligência e depois do progresso moral. Mas você só chega no segundo depois de ter passado pelo primeiro. se você não tiver inteligência, você não consegue discernir entre opções morais, o certo e o errado, o bem e o mal, o que é bonito e o que é feio. Você só consegue fazer esse discernimento quando a sua inteligência está preparada. E é isto que também poderíamos fazer um paralelo com o que está sendo dito aqui por Emmanuel. Dizem que, para elevarmos-nos, nós somos um ser que precisa de duas asas. Uma se chama amor e a outra se chama sabedoria. É claro que estamos falando de uma forma ainda mais ampla, no caso aqui. Amor é o sentimento, por excelência, é claro que envolve valores, envolve toda a ponderação íntima. E a sabedoria não é só a inteligência, é o conhecimento aplicado com maturidade. Porém, precisa da inteligência. Porque se você não souber adquirir conhecimento, você não terá nunca a sabedoria. Não é mesmo? Então, essas duas coisas poderíamos aqui separá-las ou condensá-las nisto que amor e inteligência está sendo dito por Emmanuel. Nós somos aqueles que precisam destas duas asas para chegarmos à presença de Deus. E agora ele vai explicar essas duas questões. Vamos lá, Solange? Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia. Ou seja, ela torna-se formosa. Sem beleza. Ela torna-se mais bela por dentro, emitindo, em favor dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, empurrando-a, impelindo-a para o alto. Bem, nós vemos então aqui que essas são as duas asas. O amor, que ajuda a criatura em função do que faz ela sair dela mesma, que é a forma de combater o egoísmo, no serviço aos semelhantes, não é? Ela se embeleza por dentro, fazendo com que os outros possam se beneficiar com as belezas da própria virtude daquele que está se dedicando. E ao mesmo tempo, o outro lado, a sabedoria, que inicia-se na aquisição do conhecimento, na aprendizagem da inteligência, mas que vai recolhendo, como se fosse um longo caminho, em que num lugar você para e pega uma fruta, no outro lugar você para e pega um objeto para você poder cortar a fruta, mais adiante você pega um recipiente, mais adiante você pega uma bilha com água pura para poder fazer a sua fruta ficar bastante molhadinha, saborosa. Você vai pegando ao longo do caminho e vai assimilando esses detalhes que vão tornar a inteligência temperada com outras visões, também ligadas à mesma capacidade de amadurecimento. Então, voltando ao texto, preste atenção. Através deste caminho da sabedoria, você não fica só com você mesmo, você vai ajuntando, recolhendo o quê? Aquilo que os vanguardeiros, os que vieram antes de nós, no progresso, foram deixando. E que trazem até nós todas as belezas que eles já haviam também descoberto. E isso faz com que nós, aprendendo deles, nos tornemos melhores e possamos chegar mais depressa à bondade divina. A gente vê que tem essa cooperação entre todos, não é? Porque nós acabamos aproveitando esse conhecimento daqueles que vieram antes. Um se apoia no outro para construir, para conhecer mais. E assim nós vamos nos elevando, nós vamos atingindo, como ele diz aqui, nós somos impelidos ao alto. Ainda continuando no texto, nós vamos ver o seguinte. Veja aí. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Veja só que legal. Essa é uma coisa muito importante. Vamos voltar ao livro dos Espíritos. Na segunda ordem dos Espíritos, lá na questão número 107, nós encontramos uma classificação que Kardec faz dos Espíritos que já estão melhores. Os Espíritos ruins estão na terceira ordem, que é a dos Espíritos imperfeitos. Mas os Espíritos melhores estão na segunda ordem. E essa segunda ordem é composta, Solange, de quatro grupos, quatro classes. A primeira das classes, Kardec nos explica tratar-se dos Espíritos benevolentes. Benevolentes é uma palavra que é composta por duas palavras. Bene, de bem, e voluntas, que é a vontade. Então, benevolentes são os Espíritos de boa vontade. Eles querem fazer o bem. Querem ajudar. E a definição destes Espíritos, no caso, os Espíritos benevolentes, é que a qualidade predominante deles é a bondade. Eles não são muito desenvolvidos no intelecto, não têm muitos conhecimentos. Eles são bondosos, eles querem ajudar as pessoas. E, às vezes, a maneira que eles querem fazer, encontra até um obstáculo na autorização de Espíritos superiores a eles, que dizem, escuta, não é por aí que você vai conseguir isto. Você não pode fazer deste jeito. Por quê? Porque se você, que é mãe, quer ajudar o seu filho, e ao ajudar o seu filho, você não quer que ele sofra, então, como Espírito benevolente, o que você faria? Deixa ele beber bastante e você vai lá e cuida do fígado dele, para ele não sentir dor. Mas ele vai ficar doente. Então, não adianta tirar a dor, porque a dor, muitas vezes, é o remédio para ele não beber. Então, o benevolente é um Espírito que já não está mais ligado às imperfeições atrasadas dos maus, porém, ele ainda não sabe, Solange, fazer tudo. Ele não tem conhecimentos profundos. Então, eles estão começando, e você vai dizer assim, nossa, mas um Espírito bonzinho assim não é bom? Ele é bom. Claro que é bom, é melhor do que não ser bom. Mas, para ser bom, não basta que você faça isso. É o que Emmanuel vai dizer agora. Não basta ser bom. É preciso saber como colocar isso em ação. De que maneira fazer isso? E a única forma de você saber usar a bondade, é fazer o quê? É ter discernimento. Sabe, Solange, já ouvi muita gente falando assim. Talvez até você que está em casa já tenha pensado nisso também. Ai, eu ajudei uma pessoa, fiquei com tanta pena, tanta dó dessa pessoa, eu dei para ela o que ela estava precisando. Sabe o que ela fez com o dinheiro que eu dei? Foi lá e comprou bebida. Nossa, que gente ingrata. Sabe de uma coisa? Nunca mais vou ajudar ninguém. Ou seja, olha só, essa pessoa pode ter um impulso de bondade, porém, ela não tem sabedoria. Porque alguém que tivesse um pouco de sabedoria, a primeira coisa que ia fazer era pensar, será que dar o dinheiro realmente é o que este precisa? Será que ele está com fome? Então eu vou lá e compro uma comida e dou para ele. Eu resolvo o problema. Ah, mas eu vou ter trabalho. Bom, você vai ter trabalho, se você ama. E quem ama tem trabalho, não é mesmo? Então, mas aí a pessoa, por falta de sabedoria, ela prefere acreditar cegamente e depois se decepcionar com todas as justificativas de que ela foi traída. Para ela poder voltar ao seu status anterior de preguiça de não fazer nada para ninguém. Porque ninguém vale nada. Eu conheço gente que diz assim, ah, pobre é tudo vagabundo. Sim. Como se não houvesse gente que, sendo pobre, trabalhasse feito um cabelo e não consegue ter uma condição melhor. E é pobre, mas não é vagabundo. Então você vê, a bondade, ela é um primeiro fator importante a ser desenvolvida. Porque já é o quê? Já é a luta contra o nosso egoísmo. Nós saímos de nós mesmos. Nós começamos a andar para frente na direção dos outros. Volta lá no slide que a gente vai ver. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Aliás, volta um slide antes, Solange, por favor. Está aqui. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, Você se embeleza por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas virtudes. Ou seja, você se esquece. Você começa a pensar na outra parte. Então você vê que a bondade é esse esforço de combate ao egoísmo. Enquanto que a sabedoria começa em você colocar coisas de fora para dentro. Coisas boas, coisas melhores, conhecimentos, amadurecimentos que você vai catando ao longo do caminho de outras pessoas, que também viveram experiências positivas. Agora vamos continuar no slide que nós estávamos, Solange, porque ainda tem um finalzinho que ainda não foi lido. Vamos ver. Agora aqui ele está explicando o que significa só a bondade sem a sabedoria. A bondade sozinha, ela mata a sede de alguém. Mas o cara não vai saber para onde ir. Ele só fica ali para matar a sede. Mas vai morrer na beira do poço? Não vai. Ele vai ter que tomar um rumo. Então o poço aqui é benéfico. Ele faz o bem. Mas ele não ensina o viajante a andar em uma determinada direção. Então a bondade que não tem conhecimento, a bondade que ignora, é parecida com o poço amigo, que está na sombra, que o sedento viajante vai procurar ali a água para matar a sede, mas que não ensina ele para qual rumo seguir. E agora, na continuação, ele vai explicar. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informações de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então você imagina, naquelas encruzilhadas em alguns filmes, isso a gente vê, né Solange? Aquele monte de placa. Aquele poste assim, com um monte de placa. Aqui vai para tal, aqui vai para lá, aqui vai para tal cidade, na volta você volta para tal estado. Você fica com todas as informações, mas você está com sede, você está com fome. Ali não está dizendo onde que tem um restaurante, onde que tem um poço. Ali está dizendo os destinos para onde você deve ir. Então uma inteligência que não ama, se compara a um valioso poste que dá avisos, que mostra o rumo correto para a pessoa se ela quer seguir em uma das direções, mas que não o tira da dificuldade imediata, que não mata a sede, não é? Veja que símbolo interessante o que Emmanuel nos está apresentando. Agora ele vai continuar. E ele fala disso logo a seguir. Temos, todos temos, necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Veja só que ele está voltando aqui a comparar a instrução com o estudo e o amor com o serviço. O amor que não serve, o amor que não se dedica aos outros é apenas teoria. Então é importante que você veja essa correlação. Estudar, você põe ensinamentos para dentro e serviço, servir, você se torna útil para os outros como uma demonstração de amor, de sentimento bom, de combate ao egoísmo. E então essas duas coisas são rotas que você não tem como evitar se quer elevar-se. Você não consegue fazer a elevação sem essas duas coisas. Agora continua o texto. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. Agora ele vai explicar o conhecimento. Olha só que legal. A cultura que nós temos hoje vai sendo modelada em uma cadeia de evolução, de expansão. Ela vai se tornando maior. Você já pensou a língua que nós estamos usando? É a língua portuguesa. Essa língua é originária do latim, que era uma língua falada em Roma, a flor do Lácio. Roma era a última flor do Lácio. O Lácio era uma região, ainda é uma região da Itália. Por isso que se chama Lácius, latim. A língua que se falava no Lácio. Ou seja, era um latim, dominus, tecum, superorum, seculorum, né? Era um negócio assim, tinha suas regras. Aqui no Brasil ainda se ensinava latim na década de 60, até mesmo na década de 70 do século passado. Mas, ó, o latim, ele foi para a França, ele foi para a Espanha, ele foi para a própria Itália e ele veio para o Brasil. Todas essas são línguas latinas. E veja só como elas são diferentes. Você, quando muito, você capisca alguma coisa do italiano, compreende alguma coisa do espanhol. Mas você tem coisas que não entende nada. Do francês ainda é mais difícil. E elas têm a mesma raiz. Mas em cada um destes caminhos, ela foi adquirindo expressões e foi se modificando. Tanto que você vê, Portugal e Espanha estão juntinhos, no mesmo lugar. Grudadinhos. Só que um fala português, o outro fala espanhol. E isso é diferente, tem expressões que não são iguais. São primas, são semelhantes em algumas coisas. Mas tem outras características. Então, isso que está sendo dito aí, nesta frase... Como pode, né? Uma variação tão grande. Toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Um dia o latim saiu lá de Roma e foi levado para a Espanha. Então, se expandiu na Espanha com as expressões próprias do local. Na França. Passou a falar de alguma coisa. Da França teve um outro caminho. Em Portugal teve um outro... E o português de Portugal ainda é diferente do português do Brasil. A mesma língua. Olha só. Então, você vai vendo que você vai expandindo e essa cultura vai se enriquecendo. Não é que uma é melhor que a outra. Cada um tem a sua beleza. Cada um tem o seu valor e a sua característica. Se não fôssemos assim, todo mundo falaria a mesma língua no mundo inteiro. Se não houvesse essa aquisição insomatória. Vamos continuar o texto que Emmanuel nos está apresentando. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora. Por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. Bem, vamos pensar nisso aí. Deixa o texto na tela. Ele está falando da... Nós havíamos falado da palavra, da língua, né? Ele está falando da arte. A arte é o quê? É uma expressão estética de alguma coisa. Não é uma coisa simples, é uma coisa elaborada. Então, veja só. Na palavra ou na música, no buril... O que é o buril? É aquele instrumento que a gente utiliza para esculpir. Isso, é um material duro que você vai batendo e vai abrindo caminhos na rocha, na madeira, não é? Por isso que vem a expressão burilar, né? Você vai aparando arestas. É um tipo de ferramenta que se usa. O cinzel é uma outra ferramenta. Existe uma pedra que os que fazem lapidação utilizam, não é? Que eles vão cortando diamante, ela fica girando muito forte. Ela é uma coisa que desbasta, é um tipo de metal erosivo. Ele é bastante, assim, um tipo de rebolo que vai comendo as partes de uma forma... Vai gastando. É, bem delicada. O buril tem essa função. Então, veja só. Não importa se é na palavra ou no pincel. Na palavra ou na música. É, na palavra ou na música. No buril ou no pincel. Porque todas essas são artes, não é? A arte da fala, a arte da música, da composição, a arte da escultura, a arte da pintura. Tudo evolui e se aprimora. Mas se aprimora, como? Como é que isso melhora? Por intermédio do quê? Da repercussão. O que é percussão? O que é essa palavra repercutir? Percutir, você tem um tambor, não é? Um tambor é uma coisa que você bate. Então, é uma coisa chamada percussão. Você bate e ele ecoa. A corda de um piano, ela é percutida. Tem um martelinho dentro do instrumento, que quando você toca a tecla, ele faz assim. Tum! E ele bate na corda. E ele bate e a corda vibra. É um instrumento de percussão. Então, você vê, né? Cada um bate o seu tambor. Tum! 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 E a coisa vai... Aí, o outro lá na frente escuta. E ele fala, nossa, que barulho estranho. Eu vou fazer uma coisa igual. Aí, ele pega também um pedaço de madeira, ele pega também um couro e amarra e ele vai Tum! 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 Ah! Isso é repercutir. Então, a repercussão é a renovação da percussão. A percussão é a atitude de alguém que já fez aquilo. Então, o que você observa? Na língua, na música, no buril, na escultura, no pincel. As escolas vão copiando umas às outras, tentando fazer diferente. E alguém que está vendo o efeito, como eu sei que você, por exemplo, já foi visitar algum lugar, que você viu uma tela bonita, você fala, ah, eu quero começar a pintar. Quando você disse, eu vou me matricular numa escola para aprender a pintar, você está repercutindo aquilo que alguém soou na beleza da pintura. Então, este ato, nós vamos assimilando ao longo de toda a nossa jornada. Volta no texto para a gente, então, agora, com a ideia da repercussão, entendermos melhor. Na arte, na palavra ou na música? No buril ou no pincel? Ela evolui e se aprimora. Como? Através da repercussão. Outros mais avançados vão fazendo, que se exprimem onde? Que se apresentam onde? No trabalho daqueles que cultivam o belo e que vão se inspirando uns nos outros. Então, por exemplo, os do barroco, na música, se inspiraram, talvez, nos trovadores, nos homens que ficavam lá tocando de maneira artesanal. Depois dos barrocos, vieram os clássicos, que pegaram os barrocos e falaram, ah, essa música é meio cansativa, vamos fazer umas mudanças na música para ela ficar mais interessante. E fizeram algumas mudancinhas, usando as técnicas próprias da música do barroco. Passaram a fazer coisas novas. Aí, depois, você vê os clássicos. Os clássicos se constroem, fazem músicas bonitas, diferentes do barroco. Mas, depois, os românticos falam, ah, os caras que eram clássicos falam, ah, mas esse negócio está ficando monótono, eu quero expressar meu amor, minha paixão, eu não posso ficar quadradinho, né? Então, eles começam a variar. E aí, os clássicos vão cedendo um espaço que eles não permitiriam, se fosse só deles, os românticos começam a criar melodias diferentes que vão rompendo. Então, você vê, são as mesmas leis que vão sendo utilizadas de uma outra forma para chegar num aprimoramento. Você nunca iria entender, e a população da época nunca iria entender, ao tempo de Bach, na Alemanha, de 1600, 1700, um concerto de Tchaikovsky, o concerto que nós conhecemos um dos mais lindos, que é de 1850 ou alguma coisa assim. Por quê? Porque é uma distância muito grande. Mas o Tchaikovsky, o concerto de Tchaikovsky e outros compositores, eles só chegaram a isso porque houve o Bach, porque houve os trovadores, porque houve os que cantavam nas igrejas, aquelas músicas de causura, que os... Os cores de igreja. Amém. Foram desses entrelaçamentos. E é isso que a gente está vendo na repercussão. Você acha bonito, mas você fala assim, não, eu não vou imitar. Está vendo essa tela que está aqui? Que linda, né? Ó, que coisa linda. Você que está em casa pode falar assim, nossa, eu achei tão bonito aqueles lírios, não é? São lírios? Né? Lírios. Olha, que coisa linda. Foi a Solange que pintou. A nossa cultivadora da beleza aqui é a Solange. E então, você fala assim, nossa, que lindo. Mas eu vou fazer uns lírios que não sejam desse jeito. Eu quero pôr os lírios mais pequenininhos. Eu quero fazer os lírios numa outra posição. É, são narcisos. Narcisos. Narcisos, é. É, a mesma coisa. Eu sou o ogro, né? São flores. Mas, são flores. Então, você gostou. Você viu que combinação bonita, o fundo lilás ou violeta, não sei o que é. Que cor é essa? Lilás, violeta, né? É. O cabo é verde. O cabo eu sei que é verde, né? Agora, o nome da cor, a Solange é que sabe. Então, você vai sentir isso e vai falar assim, nossa, que lindo. Mas eu vou fazer primeiro um quadro menorzinho, né? E eu vou pegar, eu quero fazer mais borrado. Aí, você está pegando a inspiração e dando a sua cara. Vai fazer do seu jeito. E é o belo que você cultiva. E, às vezes, fica grotesco, porque a gente não sabe ainda mexer. Mas, às vezes, depois de você muito treinar, vai ficar numa dimensão agradável aos seus olhos. Vai ter gente que vai gostar. Então, voltando ao texto que a Solange pôs aí, que nós vamos ver novamente, a gente vai entender o que é essa repercussão. Então, todas as evoluções são somatórias, de gente que ouviu e que vai repetir, mas agora do seu jeito. Imagina se a gente ainda tivesse que ficar falando latim aqui, século, século, lórum. Ia ser uma confusão. É melhor falar o que nós estamos falando, porque já está mais apetecível para a nossa cultura. Agora, vamos continuar o texto. Veja só a importância da escola. Na escola, você concentra ensinamentos, concentra estudo, concentra informações dos antepassados, dos que já viveram tudo isso. Imagina se a gente tivesse que chegar de novo a aprender, na prática, o teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo. Nossa, como será que ele desculpa? Como será que a gente chega a essa relação? Chegar do zero. Do zero. Então, é uma confusão. Por isso que a escola é um centro que induz, pega o que todo mundo já fez e compartilha e ensina. É interessante que ele coloca como centro de indução espiritual, não é? Porque, na verdade, nós não estamos aprendendo na carne. Não é o corpo que está aprendendo. Quem está aprendendo é o espírito. Então, toda essa busca, não é a carne que fala assim, ah, eu gostei de inglês, eu quero aprender inglês. Não é o corpo que está falando isso, é o seu espírito, que gostou de uma outra língua, quer descobrir outras fronteiras. Continuando no texto, Solange. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Olha só, o livro. Você acha que isso daqui que eu tenho nas minhas mãos, né? Ah, é uma coisinha tão... um pouquinho de papel, com umas letrinhas. São cento e poucas páginas. É. Só que você já viu até agora quanta coisa saiu dele? Você já viu que aqui dentro tem ouro em termos de conhecimento? O livro, como está dizendo aqui, representa um imã. Você vai ao livro porque você descobre nele coisas que te emocionam, coisas que te instruem, coisas que fazem você agir de outro jeito. Imagina você estar doente. Você tem uma doença que não é grave, mas você está indisposto, está sentindo uma dor no estômago. Aí você pega um escrito, qualquer um, seja num jornal, seja num livro velho, que você, por acaso, pega e está escrito assim. Para problemas de estômago, procure as ervas, tais, tais e tais. Misture com tal quantidade de outros minerais e tome o conteúdo depois de ferver três vezes por dia. Nossa! Agora eu vou atrás disso. Eu quero ver se isso faz efeito. Você faz aquilo e aí você melhora. Puxa vida, eu sarei com esse negócio. Olha que coisa maravilhosa. Não é o papel, não é a letra. É o ensinamento que salva vidas, que diminui problemas, que ajuda a pessoa a crescer, que faz ela pensar. Por isso que este livro, como ele está dizendo aqui, representa este imã. O imã é um negócio que atrai conhecimento, atrai aquilo que está em sintonia com ele. Agora, é claro, se você não quer aprender a cozinhar, você não vai procurar livro de culinária. Se você não quer aprender mecânica, você não vai atrar de livro de mecânica. Se você gosta de uma coisa, você vai procurar os livros que tragam aquilo que você está buscando. E aí, Solange, o que mais? Nós vamos em frente? Vamos, vamos. Vamos lá, então. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Porquanto, a imensas distâncias, no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos Espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Telementação. O que é telementação? A gente sabe o que é televisão, telefonia, telescópio. Tudo tem a expressão, né? O radical tele. Tele é o quê? É algo que se faz à distância. Você capta à distância. Televisão. Você vê a distância da origem. Telefone. Você fala à distância. Telefonos. Então, você tem essa ideia de que está longe. A telementação é o quê? É você mentalizar ideias de outros à distância dessas pessoas. Que é o que o livro faz. Traz tudo isso. E você não sabe nem que época foi. Olha, eu li outro dia um livro, que eu recomendo sempre, que se chama Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates, Sócrates o filósofo, é um texto maravilhoso escrito por Platão, que conta como foi o julgamento de Sócrates, o julgamento que o condenou a beber veneno. Ele conta tudo, como Sócrates se defendeu. Esse livro foi escrito há mais de 2.400 anos. Você imagina isso? Você pegar um pedacinho de papel, ele é fininho, é pequeno. Apologia de Sócrates. E você vê o que Platão contou, o que Sócrates disse, no dia em que o Sócrates foi julgado e foi condenado. Há 2.400 anos. Isso é telementação. E o que é mais bonito é que ele não traz só informações, ele traz conceitos, valores, filosofia, emoções, ironia, coragem, vigor, ausência do medo. Tudo isso você aprende num pedacinho de papel 2.400 anos depois, gente. Nossa, que coisa linda. Esse livro tem em português, procure, compre, leia. É sensacional. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Conhecer, saber como fazer, aprender coisas que outros já viveram e nos ensinam por diversas maneiras. Às vezes é conversar com um avô, com um tio idoso. Às vezes é ouvir o relato de uma outra pessoa que esteve em contato com um sábio. Às vezes é ler um trecho num jornal ou em um livro. E aí chega a última parte do capítulo de hoje, que a Solange vai ler para nós, encerrando o texto de Emmanuel. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos, dos defensores da luz. A luz vem sendo defendida há muito tempo. Nós vemos, por exemplo, falando do cristianismo, os dez mandamentos escritos em pedra. Mas era um livro, mandamentos, que influenciaram o povo mosaico, o povo hebreu, no tempo mosaico. Depois vemos os escritos dos profetas, que vieram também passando de um para o outro. Depois vemos Jesus, que não escreveu nada, só que também não escreveu nada. Seus discípulos escreveram e tudo o que eles fizeram de lindo interferiu na vida de todo mundo que veio depois. E tudo isto, queridas irmãs, queridos irmãos, está muito, muito, muito além do seu WhatsApp. Você se preocupa apenas com isto, com esse tipo de cultura que vai te emburtecer, vai te emburrecer, porque não te acrescenta nada. E vem de gente que não sabe, gente que não sabe nem escrever algumas vezes. Mas todos estes ensinamentos continuam disponíveis para que nós nos tornemos melhores. Está aí a obra de Francisco Cândido Xavier, está aí a obra de Allan Kardec, estão aí os livros sábios da cultura, da arte, da beleza, da literatura, da ciência. Tudo esperando para a gente poder apreender isto. Então, não que isto seja ruim, não, é bom como instrumento de trabalho, mas não como base de aprendizado. A não ser que você consiga baixar aqui os livros que eu estou citando e você leia no instrumento. Uma coisa é um instrumento que vai te servir como ferramenta. Outra coisa é o nível de cultura que as pessoas em massa estejam ali discutindo. Você vai ter dificuldade de ter uma discussão mais profunda. É porque quando a gente conhece, a gente não se deixa levar por qualquer coisa que chega na nossa mão, por aquilo que eles estão discutindo, eventualmente numa mensagem, num WhatsApp. E você sabe discernir se aquilo lá é verdadeiro, se não é, se tem erros ou não. Então, quando nós conhecemos, a gente se liberta. É libertador isso. E ao mesmo tempo, Solange, a gente passa a conhecer os outros por aquilo que falam, por aquilo que escrevem, pelas opiniões que emitem. Não precisa só ficar achando que a pessoa está bem vestida e só porque está bem vestida é uma pessoa boa. Não. Converse com ela. Ou é uma pessoa inteligente. Escute o que ela está falando, como ela está falando. Por que as pessoas utilizam tanto palavrões para se expressar? Porque elas são pobres. Moral e intelectualmente. Porque quem tem riqueza, e isso quem nos conta aqui é o livro dos Espíritos, que ao falar dos Espíritos imperfeitos, daquela terceira ordem dos Espíritos piores, diz que neles a linguagem é sempre chula, é sempre leviana, é sempre superficial. Porque a linguagem exprime o que é a qualidade de quem fala. É, exatamente. Lembrando. Então, é, você vê os outros, você fala, ah, essa pessoa aí não é o que ela está aparecendo. Fala, Solange, lembrando o quê? Não, não é à toa que Emmanuel coloca no início desse capítulo que nós temos as asas, as asas que vão fazer com que a gente alce um voo maior entre o amor e a sabedoria. E a sabedoria a gente só adquire depois que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente se dedica a isso. Pensamento e Vida. Olha aí, ó, tal Solange. Ah lá, ó. Você é mais bonita do que eu para mostrar o livro. Pensamento e Vida, gente. Vamos estudar juntos, porque vale a pena, é um belo livro. Então, veja só, já passou o tempo. Eu acho que você não ficou com sono. Acho que você ficou surpreso. E acho que você ficou com vontade. Eu estou até estimulado a ler alguma coisa, eu acho, não é? Não precisa pegar um livro muito grosso, aqueles livros que você não entende nada. Mas pegue alguma coisa, comece a ler alguma coisa que te instrua, descubra esse prazer, descubra o livro como um imã que te atrai e que você depois que lê, você tem certeza que você já não é mais a mesma pessoa. É isso mesmo. Nós agradecemos a sua presença, esperamos que tenham gostado e até o próximo programa, até o próximo Alegria de Viver. Isso aí. Nos vemos lá. Grande abraço. Grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto